Música Zapatendo ele que verou Se me aceitou ver Com sua preso e pontinho Sobrando no seu vento Com sua voz ao infinito Echando em seu recuerdo E me pôs meio a tristeza E suba e pontinho E usa a luta de chacaré E arrematada E vim a luta de huesa E fomem on lor Canto um amor A corero E a banda de resfondor Música 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 Música